Uma hora o sequestro de um avião com 118 pessoas a bordo que fazia um voo doméstico na Líbia e pousou na ilha de Malta, no Mediterrâneo. Os dois sequestradores do Airbus A320 liberaram os passageiros e se entregaram. Armados com granadas e seguidores do ex-ditador Boamar Gaddafi, assassinado em 2011, os dois homens pediram asilo político em Malta. As forças de segurança tomaram posições perto do avião. O exército maltês e o governo líbio negociaram com os sequestradores. Depois de cerca de uma hora, mulheres e uma criança foram os primeiros passageiros a deixar o avião. Em seguida, a tripulação foi liberada. O Airbus A320 voava de Cebá, no sudoeste da Líbia, para a capital Trípoli, trajeto que normalmente leva menos de duas horas, mas acabou parando em Malta. Alguns outros voos do aeroporto internacional de Malta foram cancelados ou desviados para outros terminais. A pequena ilha mediterrânea, país membro da União Europeia, fica a cerca de 500 quilômetros de Trípoli.